Olá pessoal, voltei aqui só para apresentar para vocês os materiais que estou usando nessa videoaula, tá bom? Estou usando aqui um vermelho da Barroco, a cor é a 9202, estou usando esse amarelo que é o 1449 e o verde mesclado 9536, tá bom? Só para dar uma apresentada aí nas cores que eu estou usando para deixar o nosso trabalho aí maravilhoso, tá bom? Bem pessoal, voltei aqui com a videoaula agora da nossa tampa do vaso, tá bom? A gente vai usar aquele motivo que a gente fez no tapete da pia, para quem quer encontrar esse motivo e também o motivo aí que a gente deu uma adiantada, que foi o pé do vaso, vocês vão ter que ir lá no tapete da pia que lá tem todo o passo a passo aí para poder fazer essa peça e a peça do pé do vaso, tá bom? Pessoal, e mais abaixo aí vai estar o link na descrição, basta vocês clicar em cima que vocês vão ser direcionados aí a videoaula do tapete. Então vamos lá, eu amarrei aqui no meu lequinho, no meu fio amarelo, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, faço dentro do mesmo espacinho mais um ponto alto, faço uma, duas correntinhas, volto aqui dentro desse mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto alto. Então daqui eu pulo aqui para dentro desse espacinho sem fazer nenhuma correntinha de separação e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho dentro do próximo espacinho aqui entre um ponto e outro, faço dois pontos altos, uma, duas correntinhas de separação, dentro do mesmo espacinho de base a gente coloca mais dois pontos altos. Então aqui a gente vai criar um broquinho de leque aqui nesse espacinho, tá bom? Sem fazer nenhuma correntinha, venho aqui nesse espacinho e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho dentro do leque e vou repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Então ficamos assim. Sem fazer nenhuma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui depois do leque, faço um ponto alto, venho dentro do próximo espacinho, faço dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Laço o meu fio, venho dentro do leque e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Laço o meu fio, venho dentro do leque e vou fazer dois pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo espacinho e faço um ponto alto, venho dentro do próximo espacinho agora e faço dois pontos altos. Laço o meu fio, venho dentro do leque e faço um ponto alto, laço o meu fio dentro do leque e vou repetir o meu leque. Então, dessa forma, pessoal, vocês vão fazer toda a carreira, tá bom? Vou dar uma adiantada aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira eu vou contar aqui um, dois, três correntinhas, venho aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo no próximo ponto e dentro do meu espacinho do leque eu coloco um ponto baixíssimo também. Faço agora uma, duas, três correntinhas e agora aqui dentro do mesmo espacinho eu faço novamente um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos contando com uma correntinha. Faço uma, duas correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho de base e faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação agora, venho no meu ponto alto que eu coloquei aqui, ó, entre um leque e o outro, dentro desse ponto alto eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, dentro do meu leque eu faço novamente um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no meu ponto alto, venho no meu ponto alto entre um leque e o outro, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, dentro do leque eu faço novamente um leque de dois pontos altos. Uma, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Uma correntinha de separação, entre um leque e o outro, eu venho no ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, dentro do meu leque eu vou repetir o leque, então, dessa forma vai ser feito essa carreira, tá bom? Vocês façam a carreira, toda a carreira de vocês, que eu vou fazer a minha aqui pra gente dar continuidade na próxima carreira. Bem, pessoal, final da minha carreira eu faço uma correntinha de separação, conto uma, duas, três, venho no meu terceiro ponto de base, minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo aqui pra dentro do meu leque. E também um ponto baixíssimo dentro da correntinha. Faço uma, duas, três correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho de base, coloco um ponto alto. Agora nós vamos fazer mais um ponto alto. Agora sim, uma, duas, três, duas correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho de base, coloco três pontos altos. Essa carreira nós vamos trabalhar com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, fazendo um lequinho aqui de seis pontos altos, tá bom? Faço uma correntinha de separação, volto aqui no meu ponto alto e prendo com um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho dentro do próximo leque, faço novamente um leque agora de três pontos altos, uma, duas correntinhas e novamente três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho dentro do leque, faço aqui. Três pontos altos, uma, duas correntinhas e novamente três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho no ponto alto aqui, faço um ponto alto, uma correntinha de separação e repito o meu leque. Então, dessa forma, nós vamos fazer toda a nossa carreira. Agora, nós trabalhamos com lequinho de seis pontos altos separados por duas correntinhas, tá bom? Só vai mudar isso, a gente só vai aumentar um ponto aqui nos leques. Faço toda a carreira de vocês e eu já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Bem, pessoal, final da minha carreira. Agora, eu faço uma correntinha de separação, conto uma, duas, três correntinhas. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Subo fazendo pontos baixíssimos até o meio do meu leque. Cheguei no meio do leque, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Bom, pessoal, vou dar uma dica pra vocês. De acordo aqui com o meu vaso, eu preciso ter essas carreiras aqui pra poder ele chegar lá no bico de acabamento já inclinando aí, tá bom? Então, se vocês têm um vaso maior, foi as perguntas que gerou aí dentro dos meus outros trabalhos, tá bom? Como aumentar. Então, aqui nesse tapete você vai aumentar aqui. Se o seu vaso for melhor, você vai aumentar mais uma ou duas carreiras aqui dessa mesma forma que fizemos essa, tá bom? Aí sim, depois vocês voltam a fazer o trabalho aí seguindo passo a passo, tá bom? Caso a tampa de vocês for maior que a minha aqui, tá bom? Tô fazendo aqui de acordo com o meu vaso. Se caso vocês precisarem aumentar, é aqui que fazemos os aumentos, tá bom? Vocês podem aumentar uma carreira e já fazer aí o trabalho de vocês. Ou duas carreiras se for preciso, tá bom? Que não vai afetar em nada aí o trabalho de vocês. Então, agora eu volto aqui dentro no mesmo espacinho de base e faço um ponto baixo aqui, somente pra ficar melhor de eu arrematar aqui depois, tá bom? O que eu gosto de fazer. Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no meu ponto alto e vou colocar um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas de separação, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro correntinhas, venho no leque e faço também um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no ponto alto e faço um ponto baixo. Bom, pessoal, vocês vão trabalhar toda a carreira fazendo quatro correntinhas de separação e prendendo no leque com um ponto baixo, quatro correntinhas de separação e no ponto alto um ponto baixo. A diferença aqui é essa, tá bom? Pra poder a gente deixar o nosso trabalho aberto, vamos precisar trabalhar aí com quatro correntinhas. Não trabalhe na tampa do vaso, caso você usar essa quantidade de carreira aqui, tá bom? Não trabalhe cinco correntinhas como foi feito no tapete, tá bom? Como a gente diminuiu aqui a quantidade de carreira, a gente também temos que diminuir aqui a quantidade de correntinhas, tá bom? Vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, final da minha carreira eu venho aqui nesse ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas pra dar altura, vai servir como aí, como um ponto alto, né? Agora a gente vai vir em cada correntinha dessa e colocar um ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de baixo, olha, em cada correntinha, coloco um ponto alto. Aqui eu tinha quatro correntinhas, então vou ficar com quatro pontos altos de baixo aqui. Sempre contar pra ver se tem as quatro correntinhas, tá bom? E agora a gente coloca um ponto alto bem no ponto baixo aqui. Nas correntinhas a gente coloca um ponto alto pra cada ponto de base. É sempre bom contar pra não ter erro, tá bom? No ponto baixo a gente coloca também um ponto alto nas correntinhas um ponto pra cada ponto de base. Então, dessa forma eu vou fazer toda a minha carreira colocando um ponto pra cada ponto de base. Vou fazer toda a carreira aqui e já volto com vocês. Bem, final da minha carreira eu conto uma, duas, três, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, duas correntinhas, e arremato esse fio. Vou cortar esse barbante. Um apertadinho aqui pra não escapar. E agora a gente vai trabalhar com o nosso vermelho mistrado. Vamos amarrar aqui em rumo de um leque aqui. Pegando apenas o fio de trás eu vou amarrar nele, tá bom? Somente na correntinha de trás. Então, agora a gente vai fazer... Eu vou deixar esse barbante aqui só pra vocês visualizar melhor, tá bom? Não vou começar a esconder ele. Fiz três correntinhas pra subir. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Lembrando que eu pego somente o fio de trás, tá bom? Vou voltar aqui com vocês. Olha, pegando apenas o fio de trás aqui, ó, faço um ponto alto. A gente deixa o da frente, pega somente o de trás. Então, tenho três pontos altos. Eu laço o fio, vou vir aqui atrás, bem nesse ponto aqui, ó. No primeiro ponto aqui de base, depois do nosso ponto aqui, ó. Vou vir nesse ponto e eu vou pegar de trás, introduzo a agulha, laço o meu fio e puxo até chegar lá em cima. Ó, cheguei cá em cima, eu tiro duas laçadas, tiro duas laçadas. Fiquei com um ponto cruzado aqui, laçando os três pontos. Então, laço a agulha, pulo um ponto de base, vou vir no próximo aqui e fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo, pegando apenas o fio de trás, eu faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, pegando apenas o fiozinho de trás, eu faço um ponto alto. Fiquei com três pontos altos, eu laço o meu fio. Venho aqui nesse ponto que eu pulei aqui entre um bloquinho e outro. Vou introduzir a minha agulha, pegando apenas o laçadinho de trás. Puxo o meu fio cá pra frente e vou subir com ele deslizando aqui na agulha, tá bom? Então, dessa forma, eu fiz aqui um ponto alto. Agora, eu vou lá tirar mais duas laçadas. Então, eu pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo aqui, faço um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, eu fiquei com três pontos altos, laço o meu fio, venho cá atrás onde eu pulei aqui o ponto de base e faço aqui um ponto alto cruzado aqui nos pontos. Tirei duas laçadas e tiro duas laçadas. Então, eu venho aqui, pulo um ponto de base, pego apenas a laçadinha de trás no próximo ponto e faço um ponto alto. Venho no próximo, pego a laçadinha de trás e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho na laçadinha de trás aqui, faço um ponto alto, laço o meu fio, venho cá atrás onde eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Então, é da mesma forma que fizemos lá no tapete, nós vamos fazer aqui, tá bom? Vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Final da minha carreira, eu voltei aqui no finalzinho pra fechar com vocês, com a quantidade de pontos que sobra, tá bom? Vou pular um ponto de base, venho no segundo, faço o meu ponto alto, pegando apenas a laçadinha de trás. Pego a laçadinha de trás, faço mais um ponto alto, pego a laçadinha de trás, faço mais um ponto alto. Laço o meu fio, venho cá nesse ponto que eu pulei e puxo fazendo um ponto alto laçado aqui os três pontos, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto, nas três correntinhas, conto uma, duas, três e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma, tá bom? Então, fiz toda a minha carreira, nosso trabalho ficou bem abertinho, então, esses pontos aqui, deu uma controlada aqui, né? Quando, antes de eu fazer as correntinhas, vocês viram que ele tava um pouco molengo, mas essas carreiras aqui controlou bastante aí o nosso trabalho, tá bom? Então, ainda vamos ter mais uma carreira, então, faço uma, duas correntinhas e vou cortar esse barbante. Nós vamos voltar a trabalhar com o nosso fio amarelo agora, tá bom? Então, já com o meu fio amarelo aqui, vou vir aqui em um desses pontos, qualquer um, tá bom? Vou vir aqui mais ou menos no rumo do leque mesmo e vou fazer aqui pegando apenas a laçadinha de trás também, tá bom? Então, nessa carreira ainda vamos pegar a laçadinha de trás também. Então, faço uma, duas, três correntinhas, venho no próximo ponto, vou pegar apenas a laçadinha de trás aqui, já aproveito pra esconder o meu fio amarelo, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto alto. Laço o fio, venho na laçadinha de trás aqui, deixo a da frente sem pegar, faço um ponto alto. Laço o fio, deixo essa laçadinha da frente sem pegar, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto alto. Laço o fio, assim, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto alto. Então, vai ser um ponto pra cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de trás e deixando da frente sem pegar, só pra dar um detalhe aí a mais no nosso trabalho, tá bom? Vou fazer toda a minha carreira aqui de pontos altos sem aumento nenhum e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira, eu venho aqui, conto uma, duas, três, vou fechar com um ponto baixíssimo, faço uma, duas correntinhas e novamente vou arrematar esse barbante. Se vocês quiserem fazer, pessoal, com a cor só também fica bem legal o tapete, tá bom? Vocês podem fazer sim com uma cor, com uma cor apenas, tipo todo amarelo, fica bem legal somente a flor vermelha aqui no meio, tá bom? Ou de outra cor que vocês preferirem, coloca essa borda verde e faça o tapete de uma cor só, fica bem legal. Eu mesmo já fiz e gostei bastante também, tá bom? Então, agora eu vou escolher aqui, né, vou vir aqui bem nesse rumo aqui mesmo, do leque, vou amarrar agora. Agora eu posso pegar as duas, as duas alcinhas pra amarrar, tá bom? Porque agora nós vamos pegar, trabalhar nas duas alcinhas. Então, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Agora nós vamos laçar as duas correntinhas, tá bom? No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Assim nós vamos fazer toda a carreira com pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Vamos fazer em cima do ponto mesmo, pra cada ponto de baixo, olha. Um ponto baixo, vai ser uma carreira toda em pontos baixos, sem aumentos nenhum. Vou fazer o meu que já volto com vocês. Final da minha carreira. Tô aqui no meu último ponto, eu venho aqui, conto uma, duas correntinhas na segunda. Fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, vou voltar aqui no mesmo pontinho de base. E vou fazer mais um ponto alto. Fiz um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas de separação. Vou vir dentro do mesmo espacinho de base. Faço mais um ponto alto. Volto novamente dentro do mesmo espacinho de base. E faço mais um ponto alto. Fiquei com um lequinho de dois pontos altos, separado por duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular aqui um, dois pontos de base. No terceiro, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base. No próximo ponto, eu faço novamente o meu lequinho. Um ponto alto. Novamente, dentro do mesmo espacinho, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E novamente, dentro do mesmo espacinho, eu faço mais dois pontos altos. Fiquei com o meu lequinho. Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base. No terceiro, eu vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base. No terceiro, faço novamente o meu lequinho. Dentro do mesmo ponto de base, eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com um lequinho de quatro pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, dessa forma, vocês vão fazer toda a carreira. Eu vou fazer minha carreira aqui e já volto com vocês. Bem, voltei aqui com vocês pra fechar. Quando vocês chegarem no final aqui, vocês vão se deparar com quatro pontos altos apenas, tá bom? Então, aqui vocês façam uma correntinha, pulam um, dois pontos de base. Venham no terceiro e fazem um ponto alto normal. Faço uma correntinha de separação. Vai pular apenas um ponto de base. Já vai vir aqui, ó, na sua terceira correntinha. Uma, duas, três. E vai prender com um ponto baixíssimo. Então, voltei aqui com vocês pra vocês não se assustar sobrando quatro pontos aqui e não saber o que fazer, tá bom? Não tem problema, pode fechar aqui e já passar aí pro nosso fio amarelo. Vou escolher um leque aqui e vou amarrar no meio dele. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Volto aqui dentro do mesmo espacinho de base, faço mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Volto aqui dentro aqui. Faço mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no meu ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho dentro do leque, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E novamente, um ponto alto e mais um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Nós estamos repetindo o que fizemos na carreira anterior, só que agora com o nosso fio amarelo. Então, fiz um ponto alto em cima do ponto alto, fiz uma correntinha, laço o fio e faço novamente o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer assim até o final da carreira e já volto aí pra nós dar início na nossa próxima carreira. Bem, final da minha carreira, fiz uma correntinha de separação, conto uma, duas, três e fecho com um ponto baixíssimo. Baixíssimo, venho aqui, ó, com um ponto baixíssimo no próximo ponto, dentro das correntinhas um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto dentro do mesmo espacinho de base aqui, que é o nosso, o meio do nosso leque, faço um ponto alto. Volto aqui novamente e faço mais um ponto alto. Na carreira anterior, a gente ficava com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui a gente fica com três pontos altos, uma, duas correntinhas e novamente, dentro do mesmo espacinho de base, coloco três pontos altos. Assim, ficamos com um lequinho de seis pontos altos separado por duas correntinhas. Então, agora, eu faço uma correntinha de separação, venho aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho dentro do leque aqui, vou fazer um leque de três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de separação, volto dentro do mesmo espacinho de base, coloco mais três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho dentro do leque e faço um lequinho de seis pontos altos. Então, tenho dois, três pontos altos, uma, duas correntinhas e novamente, três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no ponto alto e faço um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai fazer toda a nossa carreira. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto com vocês, sempre fazendo aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um ponto alto, três pontos, uma correntinha sempre, né, de separação. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e três pontos altos novamente. Assim, a gente vai fazer toda a nossa carreira. Vocês vão fazer, vou dar uma adiantadinha nessa carreira e mais uma carreira, que vai ser feita da mesma forma, tá? Vocês vão acabar essa carreira e fazer mais uma. Então, no total aqui, nós vamos ter duas carreiras dessa forma, dessa mesma forma aqui de lequinhos, tá bom? Eu vou fazer essa e mais uma e já volto com vocês aí. Bem, pessoal, fiz aqui duas carreiras, né, com lequinhos de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, foi feito duas carreirinhas, tá bom? Para que vocês não confundam. Foi feito uma carreirinha apenas com o fio amarelo, uma carreirinha apenas com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Separado por uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, foi feito só uma carreira dessa forma. As outras duas carreiras eu fiz aqui com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e repetir aqui o meu leque com seis pontos altos separados por duas correntinhas, tá bom? Então, agora nós vamos entrar na carreira de acabamento. Depois de ter feito as duas carreirinhas, eu conto uma, duas, três. A gente faz um ponto baixíssimo. Venho aqui sobre esses pontos e faço ponto baixíssimo pra cada. Dentro da correntinha, um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espacinho de base, vou colocar três pontos altos aqui dentro. Faço três pontos altos, uma, duas, três correntinhas de separação. Venho aqui nas duas laçadinhas da frente e vou fazer o meu picôzinho. Fiz o meu picô, faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui nesse ponto baixo que fechei o meu picô, pego as duas laçadinhas da frente, faço novamente um ponto baixo pra fechar o próximo picô. Laço o fio, volto dentro do meu leque e faço três pontos altos. Fiz três pontos altos, faço uma correntinha de separação, laço o meu fio, venho no ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço o fio, venho dentro do meu leque e faço três pontos altos. Um, dois, dois, e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação, volto aqui, pego as duas laçadinhas da frente, faço um ponto baixo, fechando meu primeiro picô. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no ponto baixo que fechei o meu primeiro picô, pego as duas laçadinhas da frente e faço um ponto baixo fechando o meu segundo picô. Laço o fio, volto aqui dentro do meu leque e faço aqui dois pontos altos, três pontos altos. Ficou assim o nosso bico de acabamento, faço uma correntinha de separação, venho dentro do meu ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho dentro do leque e faço três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, pego as duas laçadinhas da frente e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pego as duas laçadinhas do ponto baixo e faço um ponto baixo novamente. Laço o fio, volto dentro do meu leque e faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no ponto alto de base aqui e faço um ponto alto. Então, essa vai ser a nossa carreirinha de acabamento. Da mesma forma que fizemos no tapete, nós vamos fazer aqui também, tá bom? Vou fazer toda a minha carreira dessa forma, com dois picôzinhos na ponta, que vai ser o nosso biquinho de acabamento. E já volto com vocês aí, pra gente fazer a telinha que vai atrás aí do nosso trabalho, tá bom? Bem, pessoal, final da minha carreira. Tô aqui com a minha correntinha na agulha. Faço uma correntinha, conto uma, duas, três. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas. E agora nós vamos cortar esse barbante, porque a nossa tampa do vaso, ela está pronta, tá bom? Ficou assim. Agora, nós vamos fazer a nossa telinha. Então, vira aqui pra trás. Vou escolher aqui um ponto aonde eu vou trabalhar a minha telinha. Ainda com o meu fio amarelo. Eu vou vir em um leque aqui, ó. Bem no primeiro aqui. E vou amarrar aqui nesse ponto, nesse lequinho aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês. Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço mais três. Uma, duas, três. Então, três correntinhas foi pra subir e sete correntinhas foi pra virar, tá bom? Pra dar o espaço aqui que precisamos. Então, agora nós vamos pular esse ponto de base aqui, ó. O ponto alto, vamos vir dentro do leque. A gente vai puxar as alcinhas assim, separando. E vai vir aqui, ó. E fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou puxar aqui pro lado aqui, separando. Tá bom? Vai ficar o espacinho aqui do meio. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no próximo aqui também, novamente. No meio aqui, eu fecho com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. A gente vai ficar com seis pontos dessa forma. Um, dois, três, quatro, né? Cinco. Novamente, no leque, eu venho aqui e faço um ponto alto. Prendo com um ponto alto. Então, tenho cinco. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre sete correntinhas, tá bom? Agora, venho no sexto aqui, ó. Prendo aqui, novamente, com um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fizemos sete. Agora, nós vamos, vamos vir aqui, ó. Nós estamos prendendo aqui nesse ponto vermelho aqui, no nosso leque vermelho. Nós vamos pular, nós não vamos prender no leque vermelho. A gente vai vir uma carreira acima. Tá bom? Agora, nós vamos prender no leque amarelo. No primeiro leque amarelo, nós prende com um ponto alto. Ficou dessa forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas de separação. Venho aqui, ó, no leque amarelo, tá bom? Eu vou prender no bico dele. Venho nas correntinhas dele. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Novamente, no leque amarelo, na carreira do leque amarelo. Na primeira carreirinha do leque amarelo, tá? Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas de separação. Nós vamos vir novamente na carreira de pontos de leques amarelos. Prendemos com um ponto. Então, aqui nós temos que ficar com cinco. Então, tem um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um, dois. Vou fazer mais um, mais um leque amarelo ainda. Então, tem três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no leque amarelo ainda. E faço um ponto alto. Então, assim, eu fiz aqui, ó. Cinco pontos altos prendidos na carreira de leques amarelo, tá bom? Agora, nós vamos fazer as carreiras de leques vermelho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Voltamos a trabalhar na carreira de leques vermelho. Então, aqui, venho aqui no leque e prendo com um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho na carreira de leques vermelho e prendo no bico dele com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Ainda na carreira de leques vermelhos. Na primeira carreira aqui, né? Que é o leque vermelho, essa carreira, tô prendendo nela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem que ficar com seis novamente, tá bom? Vou fazer toda essa carreira com vocês, porque é a carreira que mais precisa de atenção, tá? Então, eu tenho quatro, cinco, seis, sete. Venho novamente na carreira de leques vermelho e prendo com um ponto alto. Então, aqui, eu vou contar quantos que eu tenho. Um, dois, três, quatro. Falta dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Venho na carreira de leques vermelhos e coloco um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Ainda venho na carreira de leques vermelho e prendo com um ponto alto. Então, conta aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, eu fiz seis, tá bom? Já dá um tamanho bom aí pra poder fazer a nossa telinha. Deixa eu dar um... Já dá um tamanho aqui bom, tá bom? Se vocês precisar de mais, vocês mantêm as cinco carreiras prendidas no leque amarelo. Que são os cinco pontos, né? Que são prendidos no leque amarelo. E aumenta mais um de cada lado aqui nos leques vermelho, tá bom? Coloca sete, sete de cada lado. Aí vai ficar também mais fechadinho, se vocês quiserem, tá bom? Aqui ele tá mais pro meio aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem maiorzinho um pouquinho, vocês aumentam um leque aqui de cada lado prendido na carreira de leques vermelhos, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. Agora, nós vamos vir, viramos o nosso trabalho e fazemos uma, duas, três correntinhas pra subir. Eu vou repetir esses sete, esses sete pontos aqui, tá bom? Não, na verdade, aqui nós vamos diminuir aqui já, tá bom? Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloquei seis correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima do ponto e prender com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir no próximo ponto aqui e prender com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó, no ponto alto e prendo com um ponto alto. A gente sempre vai prender os pontos em cima dos pontos altos. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto com vocês pra ensinar como eu viro, tá bom? Bem, pessoal, final da minha carreira eu fiz seis correntinhas. Eu venho aqui, ó, bem no pezinho, conto uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha eu fecho com um ponto alto. Então, sempre que chegar no final vocês vão fazer dessa forma, tá bom? Porque sempre que a gente dá início aqui, como eu vou dar início aqui, a gente trabalha três correntinhas primeiro pra depois contar a quantidade de pontos que vamos contar fora a fora, tá bom? Então, aqui, ó, exemplo aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas pra dar o ponto alto. Agora sim, nós vamos trabalhar a quantidade de pontos que vamos precisar por toda a carreira. que seria, no caso, a gente vai repetir essa carreira, que eu já ia adiantar, né, pra vocês passarem, mas resolvi voltar. Então, essa carreira aqui a gente vai repetir ela. Então, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, eu coloquei seis pontos depois que eu fiz os primeiros três pontos. Que, no caso, seis pontos é pra virar, tá bom? Vai ficar dessa forma. Então, aqui, eu laço meu fio, venho no meu ponto e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, toda essa carreira vai ser feita dessa forma. Eu vou fazer essa carreira aqui e já volto com vocês pra passar as próximas carreiras, tá bom? Pra explicar aí as próximas carreiras pra vocês fazerem. Bem, pessoal, aqui, ó, final da minha carreira, eu conto aqui do primeiro ponto, né, um, dois, três. Aqui, eu sobro com seis pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho aqui um, não contei errado. Um, dois, três. Eu sobro com um, dois, três, quatro, cinco, seis, que seria as seis correntinhas. Então, eu prendo aqui no terceiro ponto alto. Prendi com um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três, pra ver, pra subir. Faço agora uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Então, eu trabalhei duas carreiras com seis correntinhas. Agora, eu vou trabalhar uma com cinco correntinhas. Então, eu vou virar o meu trabalho. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto alto de base e prendo com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e prendo com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho no ponto alto e prendo com um ponto alto. Agora, eu vou explicar pra vocês como é feito, pra vocês darem uma adiantada aí, tá bom? Então, dessa forma aqui que fazemos pra virar, vocês já entenderam que eu vim até aqui só pra explicar pra vocês isso, como faço pra virar, tá bom? Então, aqui a gente trabalhou uma carreirinha com sete correntinhas. Agora, eu vou explicar como vocês vão fazer até ela fechar, tá bom? Uma carreira com sete, duas carreiras com seis, que eu fechei. Vou fazer uma carreira com cinco e duas carreiras com quatro. Uma carreira com três e duas carreiras com dois. Uma carreira com um, aí eu volto com vocês, tá bom? Entenderam? Vocês vão fazer intercalado. Uma carreira com sete, duas carreiras com seis. Uma carreira com cinco, duas carreiras com quatro. Uma carreira com três, duas carreiras com dois. Vocês entenderam? Então, dá uma adiantada aí dessa forma, que eu já volto com vocês pra mostrar aí e pra dar uma conferida também nas carreiras, tá bom? Bem, pessoal, fiz todas as minhas carreiras aqui, voltei pra dar uma conferida e pra mostrar pra vocês até onde eu parei. Então, foi feito uma com sete, duas com seis. Uma com cinco, duas com quatro. Uma com três, duas com dois, tá bom? E uma carreirinha com um ponto alto. Então, eu parei aqui com vocês na primeira carreirinha de uma correntinha de separação, tá bom? Então, agora, como eu tinha que fazer apenas uma carreira de separado por uma, uma correntinha, então, eu voltei aqui com vocês pra mostrar como eu faço. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho para o meu lado. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó, sem fazer nenhuma correntinha de separação. Vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base, olha. Eu não faço a correntinha de separação, tá bom? Então, aqui, ó, um ponto pra cada ponto de base. Eu gosto de trabalhar dessa forma, pula um, faz dois, porque ela fica bem apoiada no trabalho, tá bom? Então, muitas das vezes, a gente trabalha todas as carreiras repetindo a mesma, tipo, duas carreiras, a gente trabalha sempre repetindo uma, tá bom? Ficou melhor assim pra vocês entenderem. Mas, aqui, trabalhando dessa forma, a carreira sempre vai ficar bem apoiada no trabalho, que não precisa dela ficar tão larga no trabalho. Trabalhando duas carreiras repetidas por toda, por todo o nosso trabalho, né? Então, aqui, eu venho aqui, uma, duas, três, fecho com um ponto alto. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês como tá ficando o nosso trabalho. Que tá ficando assim, ó, ó, já fechou bem, tá? A gente não vai repetir essa carreira, a gente apenas vai fechar aqui, ó. Vamos voltar aqui, fazer uma, duas correntinhas. E a gente vai voltar aqui, ó, com pontos baixos por toda a carreira. Olha. Então, aqui, eu só vou colocar pontos baixos aqui, só pra ficar mais grosso esse, essa última carreira. Pra quem quiser, já pode fechar ali mesmo, não precisa fazer, mas eu gosto de deixar ela assim mesmo. Como se trata de um trabalho redondo, ela fica parecendo uma teia de aranha aqui mesmo. Olha, final, né? Fecho com um ponto baixo. Fecho, agora, eu venho aqui e vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha, olha, uma, duas. Tá bom? Vou introduzir a minha agulha aqui. Introduzir por baixo aqui, pegando duas alcinhas pra ficar mais firme, tá? E fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas. E assim vai ficar aí o nosso trabalho. Bem bonitinho aí, tá bom? Então, esse aqui eu fiz duas correntinhas, vocês já podem cortar o barbante de vocês, que o trabalho está pronto. E com a agulha de tapeceiro, vocês vão esconder esse barbante aqui dentro dessas correntinhas aqui, tá bom? Então, assim ficou o nosso trabalho. Bem, pessoal, então ficou assim o nosso passo a passo, né? O nosso trabalho aqui ficou assim. Bem acabadinho, bem bonitinho, bem retinho. Tá bom? Pra quem gostou aí do passo a passo, já sabe, né? Deixe seu like. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu trago aqui no canal. Tá bom? Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou estar deixando as minhas redes sociais pra vocês estarem me seguindo lá e vendo o meu dia a dia, tá bom? Também vou estar deixando na descrição tudo o que vocês precisam pra saber sobre a videoaula aí do nosso joguinho de banheiro, tá bom? Tanto quanto aonde está o link do tapete, do pé do vaso, tá bom? Então, do porta-papel vai estar tudo na descrição do canal, além também de todo o material que foi usado pra fazer esse jogo, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.